Temos um longo caminho a percorrer e a pandemia ainda está nos estágios iniciais em várias zonas do mundo. Foram estas as últimas observações do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Acrescentando que o vírus continua a ter uma natureza perigosa. Não nos enganemos. Temos um longo caminho a percorrer e este vírus vai permanecer durante muito tempo. Não há dúvida que o isolamento e o distanciamento social diminuíram a cadeia de transmissão em muitos países, mas este vírus continua extremamente perigoso e a população mundial permanece suscetível. No Reino Unido, os números continuam a aumentar. O país registrou 763 novas mortes por Covid-19 nos hospitais nas últimas 24 horas e ultrapassa a barreira das 18 mil vítimas mortais. No entanto, estes números não levam em consideração o número de mortes nos lais de idosos ou entre as comunidades. Em Itália, o número de vítimas mortais ultrapassa as 25 mil, mas há mais pessoas a recuperar. Os números desta quarta-feira deram conta de 437 novas mortes nas últimas 24 horas. No entanto, o número de pacientes diminuiu pelo terceiro dia consecutivo e existem quase 2.400 pessoas nos cuidados intensivos. Trata-se do menor número desde o dia 18 de março. Os últimos números relacionados com o coronavírus em França mostram que o país conta agora mais de 21 mil mortes no total. Um número que assistiu a uma subida nas últimas 24 horas. O presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu ao setor agrícola da Bretanha pelos esforços no abastecimento do país durante a pandemia.